Olhos antenados no futuro, uma explicação que pode decidir o destino para os próximos 4, 5 anos. Para isso serve a feira de cursos e profissões, espaço criado há quase 20 anos pela UFPR para acolher a comunidade e esclarecer as dúvidas de estudantes que queiram ingressar na universidade pública. Afinal, são mais de 100 opções diferentes. Educação física, fisioterapia, medicina, pedagogia, não fazia ideia. Mas na feira os visitantes não encontram só informações sobre os cursos. Dava para ver uma ponte de papel sendo rompida, brincar de jogo da memória usando os elementos da tabela periódica ou brincar de fazer relevos com as mãos. Tudo para despertar a curiosidade dos visitantes. O pessoal vê muitas vezes na audiografia as curvas de nível. Pensar, mas como que é isso? Não estou entendendo. E ali você vê um modelo praticamente 3D, digamos assim. Uma edição que contou com veteranos e também estreantes. Apesar de ter quase 70 anos de história, a Casa do Estudante Universitário do Paraná era uma caloura entre os estandes. A ideia é divulgar a moradia estudantil para os futuros ingressantes na UFPR. A gente está abrindo de 2 a 3 processos seletivos anuais. É pedido uma sequência de documentos para que você possa enviar e passar por uma entrevista numa banca para entrar na casa como morador. A gente avalia muitas situações socioeconômicas, então para dar mais oportunidade para as pessoas que não têm tanta condição de morar num apartamento, morar sozinho. Mas também tem que ter uma condição para poder viver na casa, se manter. A gente também trabalha com essa questão social, econômica das pessoas. Nesse ano, o evento recebeu 85 mil pessoas vindas não só de Curitiba, mas de outras partes do Paraná e estados vizinhos de Santa Catarina e São Paulo. Um movimento que mostra o quanto a UFPR é importante para a sociedade. A gente fazer essa feira com essa vitalidade especial que foi esse ano, apesar da redução de custos. As universidades todas, a UFPR não é diferente, tem que reduzir custos. Essa feira teve uma redução de custos, mas a vitalidade não reduziu. E acho que nós logramos efetivamente mostrar para a comunidade externa, porque às vezes essa comunicação precisa ser incrementada, o material que efetivamente essa instituição é feita. De muita qualidade, as melhores cabeças, com a melhor criatividade, a maior inteligência. A universidade é o foco do conhecimento, da inovação, da tecnologia, da ciência. E acho que comunicamos isso, estamos comunicando isso com muita eficácia. E como esquecer dos professores do ensino médio, tão importantes para a formação dos estudantes? O pró-reitor de graduação teve até tempo de bater um papo com eles para agradecer o incentivo. O trabalho que vocês fazem de trazer os estudantes aqui para a nossa feira é fundamental. Vocês que fazem no dia a dia, que motivam os alunos, que mostram para eles que tem uma oportunidade de formação no final do ensino médio. O que é tão difícil hoje com a juventude, que eles trabalhem com a ideia de futuro. E se vocês não fizerem esse trabalho o ano inteiro, a nossa feira não funciona. Ela funciona com esse entusiasmo que eles chegam aqui e para nós da UFPR é fundamental. Um evento que mobilizou 8.500 estudantes, professores e técnico-administrativos que vestiram a camisa da UFPR e foram mostrar que a universidade é feita, sobretudo, de pessoas com vontade de formar novos caminhos para o futuro. Andando aqui na feira, eu andei em todos os estandes, eu pude perceber essa energia e essa boa vibração, essa boa, enfim, esse carinho também dos estudantes, o que no final das contas mostra uma grande solidariedade geral com a nossa instituição, a UFPR, nesse momento delicado que ela passa.